Olha só, gente, um camarada usou um facão, um facão, para praticar um assalto, né? Ele assaltou, né? Olha aí, um facão na mão, assaltou uma farmácia e levou uma moto que estava na porta, né? Olha aí, ó, ele foi preso agora há pouco, né Camila? Exatamente, informação nova que a gente traz aqui de um momento que esse homem foi preso. Um jovem, viu? De pouco mais de 20 anos, mas com uma extensa ficha criminal. Perdão, esse assalto aconteceu hoje pela manhã, Oluares, 7 e 10 da manhã. A farmácia tinha aberto às 7 horas, ou seja, 10 minutos depois. Inclusive, o pessoal acredita que ele já estava rondando aqui, verificou que só tinha um funcionário para cometer esse crime. A gente tem algumas imagens do circuito de segurança aqui da drogaria que mostram exatamente o momento em que ele entra, coloca uma mochila preta ali no balcão e pede o funcionário para pegar um remédio. Ele se passa ali por cliente, né? E depois ele abre essa mochila, tira esse facão da mochila e começa a fazer várias ameaças para esse funcionário. Nesse meio tempo, ele começa a encher essa mochila de produtos. Vários produtos, perfumes, até chinelos também. Ele começa a colocar tudo dentro dessa mochila. Depois, ele pede a chave da motocicleta que era utilizada pela drogaria para fazer as entregas e vai embora. Mas graças a uma ação rápida da polícia militar, inclusive com troca de informações com a própria comunidade, os próprios comerciantes, a polícia militar conseguiu encontrar esse homem. A gente está na Vila Mutirão, aqui na região noroeste de Goiânia. E a polícia militar conseguiu encontrar ele ali no Curitiba 4, na casa dele. O capitão Moura da polícia militar está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre como foi essa prisão. Uma prisão rápida, duas horas depois do crime, ele já tinha sido preso, né? Boa tarde para você, capitão. Boa tarde, Loaiza. Boa tarde, telespectadores. Sim, cerca de menos de duas horas nós já estávamos com ele capturado, preso. Nós notamos que ele tem uma ficha corrida muito grande, várias passagens para o 28 da lei de interpecente, usuário. Passagens para adulteração de veículos. E quando de menor, também teve uma participação, um latrocínio. Um indivíduo agressivo, usou aqui de grave ameaça para com o funcionário da farmácia, mostrando um facão. Levou 400 reais, levou o celular, já estava com uma moto, caráter geral, uma moto roubada. Levou vários produtos e saiu. E tranquilamente, três quadros abaixo, trocou de roupa, colocando outra roupa, tirou a caixa para tentar sair do foco da polícia, que já estava atrás. Mas como nós temos uma rede de apoio muito forte aqui na região noroeste, são 64 grupos de segurança. Nós temos aqui uma participação forte dos empresários, dos comerciantes, da população, de forma organizada. A nossa agência local de inteligência, em cooperação com a PM2, da nossa polícia, entrou rapidamente também em operação. E junto conosco, das viaturas, fizemos um cerco e conseguimos, em menos de duas horas, prender esse infrator da lei. Muito perigoso, dizer de passagem. E esse é um fato que deve ser também mencionado. Essa é a quarta ocorrência que, em menos de duas horas, aqui na região noroeste, desse terceiro batalhão CPC, consegue prender o infrator da lei e recuperar os produtos roubados. Sobre isso, inclusive, que é a minha próxima pergunta, conseguiu recuperar praticamente todos os produtos levados aqui da farmácia, e inclusive a moto, o dinheiro que ele conseguiu se desfazer de forma mais rápida. Exatamente, todos os produtos que foram aqui roubados da farmácia foram recuperados, já estão na central geral de flagrante, na CGF. Somente o dinheiro, que possivelmente deve ter levado alguma boca de fumo, já deve ter pagado alguma dívida de droga, é um usuário. Então, só o dinheiro que não foi recuperado ainda. Nós estamos atrás para tentar recuperar também o dinheiro. Agora, capitão, ele, no momento ali de ser preso, ele tentou pular o muro, ele tentou fugir, né? Exatamente, ele se mostra muito perturbado em suas ações, agressivo, foi agressivo com os policiais, tentou pular o muro, resistiu à prisão, tivemos que usar os meios menos letais, o escalado da força para algemá-lo. Só para você ter uma ideia, tamanha a violência desse indivíduo, ele quebrou o nosso cubículo da viatura, né? Ele está respondendo por isso também. Inclusive, foi atuado pelo artigo 157, por roubo, também por resistência à prisão, desacato à autoridade e também por dano ao patrimônio público. Muito obrigada pela sua participação aqui, capitão Moura. Agora, fica o trauma, né, o Loares, para esse funcionário, essa é uma drogaria que nunca tinha sido assaltada e fica esse trauma para esse funcionário. Felizmente, a polícia conseguiu identificar rápido e também localizar esse homem. Agora, a gente espera, né, que diante de tantas passagens pela polícia, esse homem permaneça preso. Volto com você. Olha aí, então ele usou, primeiro ele chegou lá, pediu remédio, aquela coisa toda, teve toda a frieza, aí depois ele tirou o facão ali e mostrou, né, para o balconista, para anunciar o assalto aí. Parabéns, então, os policiais militares aí da região noroeste de Goiânia conseguiram, né, 13º Batalhão conseguiram prender esse homem que já foi levado para a central de flagrantes. Obrigado, Camila, parabéns aí à polícia, viu?